O Nego Que a capoeira foi salvar Oh, ensinando o Nego a lutar Oh, nego de Angola sim senhor Oh, é a dança do Nego na dor Oh, nego de Angola sim senhor Oh, é a dança do Nego na dor O Nego era perseguido, era maltratado Ele escondido, era castigado